E aí, pessoal, beleza? Mais uma dica aqui de um líquido pentatônica. Esse também é muito usado, né? É um líquido bem blues com band e notas cromáticas, né? A gente vai partir aqui da casa 5, corda 2. Vamos usar esse cromatismo aqui, até a casa 8, tá? Ok? E a outra parte, a primeira parte, a gente vai fazer esse band aqui, ó. Pode ser de meio tom, né? Que dá aquela sensação blues, né? Então, a frase completa vai ser essa aqui, ó. Então, eu vou começar no band aqui, ó. Na sétima casa, na terceira corda. Depois, venho para a segunda corda. Na quinta casa, depois sexta casa, depois sétima casa, depois oitava casa. E faço um band do... Eu já subo aqui com o band armado, meio tom. E caio o band na nota da quarta aqui da quinta casa, né? Da terceira corda da quinta casa. Então, fica assim, ó. Então, aqui, ó. Band, terceira corda, sétima casa. Depois, venho para a segunda corda, cromático. Armo o band. E caio aqui na quinta casa, na terceira corda, ok? E caio aqui na quinta casa, na terceira corda, e caio aqui na quinta casa, 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 na qu